Dolores, essa é pra você Eu tô pensando em te deixar A minha terra a qualquer hora Não posso parar de pensar Em alguém que vive longe, longe de nós dois agora Eu tô pensando em ser feliz Em minha mãe quero uma nora Se eu encontrar eu volto logo Te confesso, ela me disse que sou o homem que ela adora Talvez esteja em Jaraguá Ou em Vila, ou Gomenal Ou por Santa Catarina Ou talvez em Rio do Sul Ou de Boita, eu sei que é linda essa menina Meu coração tá no olho grande Meu pensamento lá pra cima Meus olhos procuram saber Todo dia, toda hora Teu sorriso de menina Eu tô pensando em ser feliz Eu sei que vou pra Santa Catarina Sozinha aqui não sou ninguém Antes, meu bem, meu bem Me diga onde está, meu bem, minha filha Talvez esteja em Jaraguá Ou em Vila ou Gomenal Lá por Santa Catarina Ou talvez em Rio do Sul Ou de Boita, eu sei que é linda essa menina E aí A CIDADE NO BRASIL